Alibaba, uma empresa growth com valuation de valor. Quer saber por que eu estou investindo nessa empresa? Fica o meio até o final do vídeo e descobri. Na descrição vai ter a planilha que eu utilizei de balanço e análise de comparativos. Assista até o final do vídeo e entenda. Fala, primos! Investidor da Sarabia e um quadro novo que se der sucesso, se fizer sucesso, se bombar. Eu vou continuar fazendo de todas as empresas que eu possuo no exterior e depois, galera, vocês vão dando sugestões e eu vou fazendo pra vocês. Que é porque eu invisto, né? E no caso aqui, galera, vamos começar com Alibaba, uma empresa que eu estou investindo. Já falei pra vocês bastante lá no Instagram, mas aqui eu vou parar e analisar com vocês, mostrar o case e por que eu estou achando uma baita oportunidade. Então, antes de mais nada, senta a patada de camelo no like, clica aí pra você seguir o canal, clica no sininho pra você ser notificado dos próximos vídeos nesse mesmo modelo, né? Que com certeza vai ser bem bacana. E ó, lembrando, galera, no final do vídeo eu vou mostrar uma planilha de análise de indicadores fundamentalistas. E se você quiser essa planilha, você vai ter que comentar aqui, né? Hashtag eu quero e curte o vídeo. Se passar de 100 comentários e 100 curtidas, eu vou disponibilizar pra vocês essa planilha de graça, beleza? E aí vai ficar na descrição desse vídeo. Enquanto eu não bater sem comentários e sem curtidas, eu não vou disponibilizar. Então, vamos parar de enrolação porque tem muita coisa que a gente vê, galera. Porque eu invisto em Alibaba, galera, uma empresa de tecnologia chinesa que está sofrendo demais, vem apanhando desde o início do ano, não somente a Baba, né? Como outras empresas chinesas, mas o meu case em específico é Alibaba, né? Eu gosto bastante dela e eu vou te mostrar o porquê, né? Então aqui a gente tem o Jack Ma, tudo começou aí, ano passado, Jack Ma começou a falar um pouquinho aí sobre o governo chinês, começou aí a dar umas cutucadas no governo chinês. O governo chinês falou, meu irmão, chega aqui rapidinho, vamos ter a conversa. E aí o Alibaba, ele entrou no Guinness Book, né? Ficou aí três meses sumido, então ele bateu o recorde de pique-esconde. O cara sumiu, o pessoal achava até que ele tinha falecido, mas não foi, né? Tem até umas gravações do Jack Ma arrumando o ar-condicionado. Bota aí, ó, o Jack Ma arrumando o ar-condicionado. Mas na verdade não, né? O cara depois, ele voltou, né? Ele está mais nos bastidores, agora ele não está aparecendo tanto quanto ele estava antes. Porque a gente sabe, né, que as empresas chinesas, elas têm um suporte por trás aí do governo. Se o governo também não gosta, ele logo vai chamar na conversa, né? Então o Jack Ma, ele já foi ficando pianinho e isso daí é um dos riscos que a gente vai falar no final do vídeo aí sobre Alibaba, né? Mas aqui no caso, vamos falar aqui do caso raro aí da Alibaba, que é uma empresa aí growth, empresa de crescimento, mas que está sendo negociada a múltiplos de empresas de valor, né? E eu vou mostrar pra vocês. O Alibaba, ela fez sua IPO em 2014. 2017, ela foi listada lá nos Estados Unidos. E desde então, galera, ela vem crescendo muito, muito, a porrada atrás de porrada, né? Até 2021. 2021, a gente viu aí que, pô, tem uma porrada em todas as empresas chinesas, né? Risco político. A gente viu aí que a China está batendo forte em empresas de tecnologia porque elas estão tentando ter um monopólio e ela está dando multa. A gente vai falar sobre isso também. Mas aí, por que eu gosto de Alibaba? Porque, galera, se você olhar depois a Alibaba e a gente vai falar sobre isso, ela é uma empresa que ela tem uma vertente em cada lado e ela consegue ter uma segmentação de receita muito interessante, né? Então, se você pegar, ó, Amazon, se você pegar Shopify, se você pegar PayPal, se você pegar eBay, se você pegar Netflix, entre outras, somar tudo, colocar no processador, vai sair a Alibaba. Porque ela tem um segmento, né, em cada uma dessas operações que essas outras empresas estão. Então, ela é muito forte nisso. Ela tem aí uma diversificação de receita muito interessante. Essa aqui é a imagem que eu peguei lá da Alibaba, né? Onde você consegue ver que ela tem aí... Olha a baita diversificação que ela tem de produtos e receitas. A gente consegue ver que ela tem a 43% da receita dela vem da parte de China Retail Markets. Ou seja, são mercados, são aplicativos e soluções para o mercado chinês, né? Foco no mercado chinês. E aí você tem a Taoball. As mais importantes aqui são a Taoball e a Tmall. São marketplace, são lugares onde ela vai disponibilizar para os vendedores colocarem os produtos. E aí você tem a operação business to consumer. Ou seja, são empresas para consumidores. E você tem a consumer to consumer, né? Consumer to consumer é como se fosse o eBay, né? Que outras pessoas vendem para outras pessoas, né? Enquanto o business to consumer, você acaba sendo aí uma empresa que vende para as pessoas. Então você tem o Taoball e o Tmall, que são grandes aplicativos, né? Que estão aí nessa parte, nesse segmento aí de China Retail Marketplace. E aí você tem essa outra parte também de China E-Commerce, que você tem aí uma porrada de aplicativos. Cada um com uma funcionalidade diferente, né? Mas os mais conhecidos, né? A gente tem o Fresh Hippo, o Hena, se não me engano é o Hena, que é conhecido como o Fresh Hippo. É uma rede de supermercados que está crescendo bastante lá na China. É nova ainda, né? Tanto que ele até aparece aqui, ó, novamente, como o New Seed, ou seja, são novas apostas da empresa que está crescendo demais, né? Que são o quê? Supermercado, que você, pelo aplicativo, você consegue pedir o que você quer ou você pode ir no mercado, escolher o que você quer, escanear o QR Code, né? E se sua casa estiver num range de até 3 quilômetros, você consegue receber em até 30 minutos na sua casa. Mas eles também fazem entrega até 20 quilômetros, especificamente. O funcionário vai lá, pega tudo o que você quer, ele mostra a qualidade do produto, se está fresco ou não, os preços são atualizados em tempo real, né? Então, isso é bem bacana. Então, é um dos seeds aí, bem interessante. Kaola, um aplicativo de e-commerce chinês, né? Foi comprado pela Alibaba recentemente. A gente tem aí, ó, pra parte internacional, tem o AliExpress, muito conhecido, até o brasileiro compra bastante, né? AliExpress, que é pra clientes internacionais, e a Lazada. Lazada é como se fosse um AliExpress, mas pra parte da Sudeste Asiático, Filipinas, Indonésia, por essas partes. A gente tem o Kainiao Logistics, que é a parte de logística da empresa, né? Tá crescendo demais também, e é responsável por uma parte da receita. Você tem a Local Consumer com a LME. LME é como se fosse uma empresa aí de comida, né? Um rap da vida, vamos colocar como um rap da vida. É no Brasil, né? Tá crescendo demais na China também. E você tem também a parte de atacado aí, ó, que é o Wholesales, né? Que você tem aí a parte do Alibaba, onde as pessoas compram em grandes quantidades, né? Até mesmo na Amazon, o pessoal compra no Alibaba pra revender na Amazon. Só um exemplo, né? A gente tem a parte de Cloud Computing, responsável por 8%, Alibaba Cloud crescendo bastante. E a parte digital aí com 4%, com bastante potencial ainda, né? Onde você também consegue assistir vídeos, consegue ver stream, você consegue até assistir lives de pessoas usando produtos e já comprar, né? Utilizando um desses aplicativos aqui, né? De commerce chinês, beleza? E aí a gente tem a parte de New Seeds também, que são o quê? Porque apostas, né? A Alibaba, ela tem uma parte de investimentos, onde ela vai investindo em outras empresas e se essas empresas, elas acabarem abrindo IPO, acabarem sendo, ter um crescimento muito forte, elas acabam ganhando por ter essa participação, como é no caso da Didi, por exemplo, né? Um caso aí que a Alibaba mesmo, ela tem uma participação na parte da Didi, beleza? E aí eu coloquei algumas informações bem interessantes aqui, né? Que é mais de 1 bilhão de usuários ativos anuais, ou seja, a Alibaba hoje tem mais de 1 bilhão, galera, de usuários anuais nos seus aplicativos, né? Sabe o que é 1 bilhão, galera? O Brasil tem mais de 200 e poucos milhões, ela tem 1 bilhão de usuários, é loucura, é muita gente. Vai botando gente aí, ó. Poupa na tela, ó. Isso, isso, ó. Tem gente, é tudo isso aí, galera. Mais de 1 bilhão, né? Onde 891 milhões são chineses, né? E 240 milhões são pessoas fora da China. Somando aí vai dar mais de 1 bilhão, né? 925 milhões de usuários mensais, né? Ativos nos dispositivos móveis da China. Então, você tem muita gente utilizando os produtos, né? E os aplicativos da China. O GMV, né? Que é o Gross Merchandise Volume, que é o volume de venda total online da China, né? Atingiu 1.4 trilhões, galera, de dólares. Se você comparar isso com os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos chegou a quase 800 bilhões, aqui é bilhões, tá? 800 bilhões de dólares em vendas, enquanto lá na China atingiu 1.4 trilhões de dólares. Pra você ver o potencial e a força, né? De empresas varejistas na China. Você tem um mercado muito grande pra explorar, né? Aqui é o exemplo que eu falei pra vocês das receitas da Alibaba. Olha que bacana, né? Você consegue ver que em 2017, a Alibaba tinha 1, 2, 3, 4 pontos de receitas aproximadamente. E agora em 2021 você tem muito mais, né? Você vê que chegou outras receitas que não tinha antes pra cá e já estão com um volume considerável, né? Você consegue ver que 75% das fontes de receita vem da parte de commerce, de vendas mesmo, seja varejo interno ou externo. Você vê que 5% já tá vindo da parte logística, né? Da Alibaba, né? Kainal, muito bacana. Você vê que 5% vem de consumo local. E aí você pode utilizar como, por exemplo, o LMI, um exemplo de consumo local, né? O Fresh Hippo, por exemplo, também, que é consumo local de aplicativos, né? Você vê que Core Commerce Others também tem uma parte bem pequena que não tem nenhuma porcentagem, né? Se você me engano, 2% somente. 8% vem da parte de Cloud Computing, que tá crescendo demais. 4% vem da parte digital, né? Digital Media. E 1% vem de inovações, iniciativas inovações da Alibaba. Ou seja, você vê que ela tá diversificando a sua receita. Ela não tá somente exposta, né? A commerce. Não é só isso mais, né? Ela tá diversificando. E aí isso é interessante, por quê? Porque reduz o seu risco. Você não tá somente no mercado. Você tá explorando outros mercados. E se tiver esse crescimento desses outros mercados, você acaba ganhando muito mais, né? Então ela teve um crescimento de 64% na receita, ano após ano. Então você vê que a receita, ela continua crescendo demais. Isso aqui, 64%, é uma empresa Growth, galera. É uma empresa que cresce receita sem parar. Não é aquela empresa paradona, entrega dividendos, que não tem crescimento. Não, ela tá continuando crescendo, né? O segmento core, né? De e-commerce dela já cresceu 72% ano após ano, né? Y ou Y, é year over year, né? Ano após ano. E o segmento de cloud dela vem crescendo aí 37% ano após ano. Então ela vem aí também crescendo muito nessa parte de cloud, o que me dá mais segurança também, porque eu acho que esse setor é um setor que vai crescer bastante, né? Falando de cloud, a gente consegue ver aqui, ó. O crescimento composto, né, do setor de cloud mundial, né, pode chegar a 16% ano após ano. As empresas, elas estão focadas em colocar toda a sua tecnologia na nuvem, utilizar a nuvem e esquece, ficar com um hackzinho de servidor na sua empresa como era antigamente. Não tem mais isso, né? A gente consegue ver aqui, ó, as top 4 empresas provedoras de serviços cloud, né? Você tem aqui, ó, a AWS, que é da Amazon, você tem a Google Cloud, você tem a Microsoft Azure, né? E você tem a Alibaba Cloud, ou seja, a Alibaba, ela já vem crescendo muito forte. Olha aqui, ó, 54% de crescimento de 2018 a 2020, né? Foi a maior atrás da Google Cloud, né? Em questão de crescimento, né? Você vê que a AWS, ela continua dominando e a Microsoft Azure tá em segundo lugar em relação aos provedores de serviços cloud, tá, galera? A gente consegue ver aqui que as quatro maiores, elas são responsáveis por 65% de todo o gasto, né, no setor de cloud que as empresas estão fazendo, né? E isso daí vai continuar crescendo. Isso é interessante. Com esse crescimento, essas empresas, elas acabam abocanhando, né, essa parte aí de crescimento, né? A gente consegue ver que, ó, em 2000, no último trimestre de 2020, né, foi gasto aí, ó, aproximadamente 40 bilhões de dólares, né, no setor de cloud, tá? E aí, ó, teve um crescimento em 2020, 2020, no caso, de 32%, né? Então você vê que continua crescendo, né? Isso daqui pode chegar a 16% aí lá no futuro. A Alibaba Cloud aí abocanhando 6% do market share global. Se você for olhar só na China, ela domina, né, o market share chinês aí de cloud. Porém, quando você olha no âmbito global, a Alibaba Cloud, ela tá com 6%. Isso é bom. Ela não tá ainda nos top, mas ela tem potencial pra crescer. E eu acredito que ela vai crescer, porque a China vai crescer. A gente vai ver que a China tem potencial de crescimento muito grande. A China crescendo, galera, ela vai expandir o seu negócio, né? Aqui, a gente fala da parte de e-commerce, né, que também tem um potencial de crescimento. 44% do mercado global é dominado por chinesas. Olha isso que interessante. Você vê aqui, ó, a Taobao, que é da Alibaba, a Tmall também, que é da Alibaba. Essa é uma responsável por quase aí 30%, né, 29% do tamanho dela. Depois você tem a JD com 9%, que também é uma outra chinesa. Tá pendudo com 4% aqui. Ou seja, você vê que essas três empresas, né, elas acabam dominando aí 44% do mercado, basicamente, né? Ou seja, abocanhando aí 3.4 trilhões de dólares do e-commerce global, né? Aí você vê que a Amazon tá com 13%, o IB com 3%, e depois aqui todas as pequenininhas, né, com 5% aproximadamente, e aí o resto da internet é com 37%. Ou seja, você vê que elas, né, elas abocanham uma grande parte, né, justamente porque é um dos fortes, né, essas empresas chinesas, né, é a parte de e-commerce, né, e quando você conta aí com a população da China, você acaba tendo aí um ganho extra maior, né, quando você olha no âmbito global, tá? Isso daí tende a crescer também, tá? Então, é muito interessante porque mostra que a empresa tem um horizonte interessante de crescimento ainda, né? Então isso é bem interessante. Por que a Alibaba, né, entre outras empresas, né? Pô, eu tenho a Amazon, eu tenho o JD, né, eu tenho o Pinduoduo, que é uma outra empresa chinesa também, né? Por que a Alibaba, né? Aqui é um exemplo, tá? Eu trouxe pra vocês aqui um comparativo entre a Baba contra as chinesas, a JD.com e a Pinduoduo, tá? Você consegue ver que aqui o GMV, né, o Gross Merchandise Volume, que é o volume total de vendas tanto da Baba, quanto da JD, quanto da Pinduoduo, tá? Você vê que a Baba continua crescendo, a JD também continua crescendo e a Pinduoduo também vem crescendo bem forte, né? Mas ainda assim, a Alibaba, ela domina, né, essa parte chinesa. Então, por isso que eu acho bem interessante. Ela acaba ainda continuar, ela continua dominando o mercado chinês de e-commerce com um crescimento muito forte. E quando você olha em âmbito internacional, né, vamos pegar aqui a Baba junto com a Amazon, né, e a JD, no caso, aqui são três indicadores que eu utilizei pra comparar, a gente consegue ver que o primeiro, ele mostra o que, galera? A margem bruta das três empresas, você consegue ver que a Alibaba possui a maior margem entre as três, né, 41% de margem bruta, enquanto a Amazon tem 24% e a JD tem 14%. Quando você vai pra margem operacional, você consegue ver que a Alibaba ainda consegue dominar. A margem operacional da Alibaba fica com 12%, enquanto a Amazon fica com 6% e a JD somente com 1%. E quando você vai pro margem de dinheiro, né, ó, Cash Profit Margin, né, a margem, porque aqui no caso seria a margem líquida, né, Cash Profit Margin seria uma margem líquida, né, a margem que você faz o dinheiro mesmo no final das contas, né, você vê que a Alibaba ela continua em primeiro lugar, 32%, enquanto a Amazon tem 9% e a JD tem 4%, mostrando que não somente dominância, mas também ela consegue ter, né, uma execução muito boa pra manter umas margens bem altas em relação aos seus pares, tá, isso em relação à margem, beleza, galera? Quando a gente vai pro valuation, olha que interessante, eu trouxe aqui pra vocês uma tabelinha que eu peguei lá do Sikin Alpha, eu tenho acesso ao Sikin Alpha e eu trouxe pra vocês algumas informações bem interessantes. Parte de valuation, PI, né, que seria o preço sobre lucro, a gente não usa tanto pra empresas de crescimento, mas aqui é só pra gente tomar base. Você vê que a Alibaba, galera, ela tem uma expectativa futura, né, no próximo ano do preço sobre lucro de 21 vezes, enquanto a JD tá com 53, o Mercado Livre mais de 4 mil e a Amazon 63, ou seja, você consegue olhar aqui que ela, entre as empresas pares, né, de e-commerce, de varejo, ela tem um preço sobre lucro muito menor, né, no segundo ano de 16 e no terceiro de 14, né, enquanto a Amazon no terceiro ano futuro aí com 35, então você consegue ver que ela continua com um valuation interessante olhando o PI, tá bom? Se a gente pegar aqui o PI atual, né, você vê que ela tá com 25 contra 14 aí da JD e 67 da Amazon, tá? Você vê que ainda ela tá naquele range de 20, 25, tá interessante. Preço sobre receita, né, você vê que ela tá um pouquinho alto o preço sobre receita, 5.16, né, contra 4 e 0.93 do JD, né, o MELI tá bem alto. O EV EBITDA que é bem interessante, isso aqui é o forward, é o futuro, tá? O EV, que é o enterprise velho, né, dividido pelo EBITDA, né, operação, é o resultado operacional da empresa. Você consegue ver que ela tá com 17, isso é bom. Quanto tempo pra você receber o dinheiro aí do enterprise velho, o valor de mercado da empresa, somente com o resultado operacional, né? 17,3 aqui no caso, menor, aqui quanto menor, melhor, tá galera? 39 do JD, 207 da MELI, 32 da Amazon, né? E aqui é um outro indicador que não é tão relevante, mas a gente pode comparar, que é o preço sobre valor patrimonial, 3.96 da BABA, enquanto o JD tá com 3.99, a MELI nem tem, e a Amazon tá com 17, aqui também, preço sobre valor patrimonial, quanto menor, melhor, na minha ideia, seria 1 pra 1, mas não tá, né? Então você consegue ver, galera, que a Amazon, ela possui um valor eixo muito interessante em relação, né, aos pares dela de crescimento, quando a gente olha pra parte de rentabilidade, essa empresa, ela é rentável, a gente consegue ver o que, galera? A margem bruta de 41% da Amazon, enquanto a JD tem uma margem absurda, absurdamente baixa, né, de 7%, a Amazon com 40, e o Mercado Livre aí com 49, tá? A margem do Mercado Livre é bem interessante, a margem EBIT da 17, ótima também, contra 2% do JD, 7% da MELI, ou seja, a MELI, ela consegue ter uma margem bruta muito interessante, mas depois que ela tira os custos dela de operação, você vê que cai muito, né, pra margem operacional dela, olha isso aqui, vai pra 7%, né, ou seja, mostra que operacionalmente, ela tem ainda muitos gastos, a Amazon tem 13%, né, então a BABA continua com uma margem EBIT da bem interessante, e aí quando você vai pra margem líquida, galera, depois que a empresa pagou tudo, quanto que sobra de dinheiro, você consegue ver que a BABA, ela é excelente nisso, ela tá quase com 21% de margem líquida, enquanto a JD tem 6%, a MELI não tem, né, tá gerando prejuízo ainda, e a Amazon tem somente 6%, ou seja, mostra sim, que a BABA, além de ter um valuation interessante, ela é muito rentável, né, ela entrega muito rendimentos, aí, profitability, ou seja, ela entrega bastante rentabilidade pros acionistas, tá, galera, um ROI aí, de 14.7%, né, comparado aí com a Amazon, com a JD, tá baixo, mas você consegue ver que ela entrega sim, ainda muito lucro pra empresa em si, e ela pode reinvestir isso daí, o que é interessante, ou recomprar ações, ou futuramente, quem sabe, entregar aí, em como dividendos. Quando a gente fala de caixa, né, caixa e dívida, isso é um ponto bem forte também da BABA, tá, galera? Ela tem aí aproximadamente 74 bilhões de dólares em caixa, enquanto a JD tem 20 bilhões, a Mercado Livre tem 1.2 bilhões, e a Amazon também tem 74 aproximadamente de caixa, né, só que quando você vai pra dívida, você vê que a dívida da BABA é 27 bilhões, enquanto a dívida da Amazon é de 101 bilhões, ou seja, a dívida líquida da BABA é negativa, né, porque ela tem 73 de caixa, então se você subtrair um pro outro, você vai ter uma dívida líquida negativa, né, porque ela tem mais caixa do que dívida, enquanto a Amazon não, né, a Amazon acaba ainda tendo uma dívida líquida de 28 bilhões ainda, e isso é bem interessante, mostra que a empresa não tem dívida, isso daí dá pra ter uma segurança maior, porque ter a Alibaba e não alguma outra empresa, quando a gente tá comprando aqui as empresas de crescimento, beleza? Outro ponto interessante aqui, ó, Alibaba está baba, né, está uma baba, por quê, galera? Porque você vai ver que não faz muito sentido o preço da Alibaba hoje, né, ser negociado a 213 dólares aproximadamente, né, se você pegar aqui o retorno total da ação, você vê que de 2020 a 2021, ou seja, num ano, ela teve uma queda de 15%, ou seja, ela tá com retorno negativo, né, a Alibaba é essa linha laranja, só que a Amazon, ela já teve um retorno positivo, de quase 20%, e a JD, que é uma outra empresa também chinesa, teve uma alta de 19%, ou seja, mostra que a Alibaba, ela vem sofrendo, enquanto as outras estão subindo, né, o que pode ser uma oportunidade, lembrando que não é recomendação de compra, esse vídeo, tá, tô só mostrando o meu ponto de vista, e olha que interessante, pô, ela tá caindo, né, mas não faz muito sentido que ela tá caindo, porque os números são positivos, se você pega o preço da ação, que é essa linha roxa, em relação, né, o free cash flow, né, o fluxo de caixa livre da empresa, quanto que no final das contas, depois que ela paga tudo, sobra de dinheiro, você consegue ver que essa linha laranja, é o free cash flow, né, tá pra cima, tá apontando pra cima, ela tá com sobrando dinheiro, tá sobrando dinheiro, depois que pagar tudo, ela tá com dinheiro, só que o preço dela tá indo pra baixo, ou seja, tá descolado isso, o preço da ação tá descendo, só que ela tá tendo bastante dinheiro, né, não tá acompanhando, ó, deveria acompanhar, você vê que aqui tem uma correlação, tava tendo uma correlação até aqui, depois disso, o preço da ação caiu, só que ela continuou gerando aí, um fluxo de caixa livre, então isso daí é um ponto interessante, pra gente ver que essa linha aqui, ela pode voltar, e se ela voltar, meu amigo, vai ser o que? lucro pra você, né, aqui é outro exemplo, tá galera, o preço da ação, a linha roxa novamente, contra o que galera? Contra a receita, quanto tem preço da gerando de receita, olha isso aqui, a linha só sobe galera, ela vem gerando receita, atrás de receita, ano após ano, enquanto o preço da ação, caiu, então novamente também tem a possibilidade, de esse preço acabar voltando, e aí alguns catalisadores, que eu acho interessante, e que dá força, pra essa tese da Alibaba, primeiro, a China, tem uma população de bilhões, 1.4 bilhão de pessoas, tem um estudo aí, da McKinsey, que eles estão acreditando, que ano que vem, 2022, há mais de 500 milhões de pessoas, mais de 500 milhões de chineses, estarão na classe média, com poder aquisitivo maior de gastos, hoje a gente tem aproximadamente 400 milhões de chineses, em torno de 100 a 150 milhões a mais, de chineses, estarão na classe média, isso daí, é mais consumo, e sendo mais consumo, empresas que estão aí, focadas em receita, e no mercado de comércio, vão acabar faturando muito mais, o que dá um resguardo maior, para essas empresas, e para outras empresas, que estão no mercado chinês, além disso galera, já está projetado aqui, que em 2028, a China vai acabar passando, os Estados Unidos, como a maior economia do mundo, ela vai ter o GDP, que é o Gross Domestic Product, que é o PIB, acaba passando, os Estados Unidos, e a tendência continua crescendo, então, isso corrobora também, com o que? Pô, uma economia crescendo mais, você vai ter aí, muito mais consumo, e empresas que estão, nesse mercado, acabam surfando, e ganhando muito mais, a China, é um dos atualizadores, para esse crescimento, que pode acontecer, com a BABA, segundo, oportunidades, a gente sabe que, a Ant Group, é um braço, da Alibaba Group, que é da parte de Alipay, a parte de financeira, da empresa, o IPO, não foi executado, tanto que isso também, influenciou no preço da Alibaba, e aí está uma notícia, hoje galera, aqui ó, Ant Group Director, Sees Restart of IPO, Before Too Long, ou seja, depois de muito tempo parado, ele já vê, o diretor já vê, que pode ter uma luz, no fim do turno, para ter o lançamento, do IPO, do Ant Group, e isso daí também, é uma porrada, que pode vir para a Alibaba, isso daí pode fazer, com que a Alibaba, ela se beneficie, novamente, um outro ponto, de oportunidade, é o que galera, aqui, é a parte de, food market, chinês, ou seja, aquela aplicativa, que você pede comida, lá na China, a Mentuan, que é uma outra empresa também, que é somente do segmento, de comida, delivery, é responsável por 67% do mercado, o segundo, é LME, LME, é da Alibaba, responsável por 26,9%, galera, ou seja, ela tem um aplicativo, nessa parte também, de delivery, chinês, crescendo bastante, concorrendo com a Mentuan, e só para você dar uma noção, o valor de mercado da Mentuan, galera, está em torno de 250 bilhões, de dólares, o LME, ele pode, ele está sendo cotado, aproximadamente a, vamos colocar aí metade disso, 120 bilhões, 125 bilhões, de dólares, ou seja, ela tem o potencial, de estar em outros mercados, com outros aplicativos, que podem, no futuro, sei lá, ela pode fazer um IPO do LME, ela pode fazer um spin-off, não sei o que pode acontecer, mas ela tem outras oportunidades, eu mostrei para vocês, os New Seeds, ela está posicionada, nessas empresas, exatamente para isso, para conseguir, outras receitas, e ganhar cada vez mais, então, eu acho que a Alibaba, ela é um monstro, com vários braços, o Gorão, o Gorão no Mortal Kombat, é o Gorão, é o Gorão, com vários braços, então ela vai estar sempre, querendo pegar, um pouquinho de cada lado, eu acho muito interessante, essas oportunidades, e aí o terceiro, e o mais interessante, é o Valuation, galera, não tem como falar do Valuation, o preço que ela está sendo negociada hoje, para mim, é um preço absurdo, claro que tem um risco, o risco já está naquele preço, porque é o demais, mas olha isso aqui galera, aqui é um exemplo das Fang, ou seja, as empresas techs americanas, Facebook, Apple, Amazon, Microsoft, Google, contra as empresas chinesas, no caso aqui é a Bat, que é a Baidu, Alibaba e a Tencent, você vê que as Fangs, elas não param de subir, enquanto a Baidu, Alibaba e a Tencent, elas estão caindo, que mostra um descolamento muito forte, você vê que ela tinha uma correlação muito forte, até aqui, e depois dessa quebra aqui, no finalzinho, no comecinho de dezembro, no finalzinho de dezembro, no comecinho de janeiro, teve um descolamento muito forte, a bolsa americana, continua em all time highs, enquanto as empresas chinesas, as maiores, estão numa queda muito forte, ou seja, você vai querer comprar, o que está no all time highs, no topo histórico, ou você quer comprar, alguma coisa que caiu, e pode ser uma oportunidade, sendo que historicamente, ela tem uma correlação muito forte, eu vou olhar para cá, eu vou olhar para essas oportunidades, e aí o valuation, eu já mostrei para vocês, comparando o Baba, com empresas de crescimento, aqui no caso, olha que legal, eu botei a Baba, contra a Amazon, e contra a Procter & Gamble, olha isso galera, o PI, o preço sobre lucro, da Baba, ele está sendo negociado, a um valuation, de empresas galera, de valor, como a Procter & Gamble, ela está com PL de 24, a Alibaba está com PL de 21, ou seja, ela está com valuation, de empresas, com pouco crescimento, só que olha o crescimento, da empresa, ela está com valuation, de empresas com pouco crescimento, mas ela entrega crescimento, olha assim, se você olhar aqui, o crescimento de receita, nos últimos três anos, da Baba, foi de 42%, enquanto o crescimento, de receita da Amazon, nos últimos três anos, foi de 29%, enquanto o crescimento, de receita da Procter & Gamble, foi de 4%, ou seja, ela está com valuation, de empresas, com baixo crescimento, mas ela cresce demais, isso para mim, a prova, que o mercado bateu demais, eu acho que bateu muito, além do que ela merecia, e por isso, para mim, é uma baita oportunidade ainda, tá galera? Mas aí você também tem os seus riscos, risco antitrust, risco regulatório, a Alibaba, ela já tomou uma multa, de quase 3 bilhões, pelo monopólio do mercado, por práticas, que ela estava fazendo, a China deu uma baita multa nela, depois disso, ela tomou outras pequenas multas, mas ela tem um tempo, para se reajustar, eu acho que ela, já está fazendo isso, e agora, eu não tenho que deixar o tempo, ao tempo, para que ela se readeque, e consiga, manter, a sua posição, não é claro, mas, se adequando, ao que os reguladores da China, estão pedindo, beleza? Deslistagem da ação, isso é um risco muito forte, que é o risco, de deslistar ações chinesas, da bolsa americana, você tem esse risco, mas eu já acho, que esse risco, já está no preço, o preço caiu demais, então, se você quer uma oportunidade, você tem que correr algum risco, e eu estou, disposto a correr esse risco, pela oportunidade, claro que, é um risco controlado, eu não estou vendendo tudo, minha casa, não estou vendendo todas as minhas posições, colocando só em baba, claro que não, é uma posição, que eu estou fazendo, estou mantendo, estou aumentando, mas, ainda assim, é um risco controlado, se der merda, beleza, eu vou ter que assumir, esse prejuízo, mas, se der certo, também, eu acabo tendo, um retorno interessante, para o meu portfólio, sem contar aqui, a Alibaba, ela não é somente uma aposta, você vê que ela tem receita, ela tem lucro, ela está bem posicionada, então, é uma aposta, vou assim dizer, uma aposta, porque o preço está muito baixo, mas, é um case de longo prazo, é um case que, eu estou olhando, para daqui 10 anos também, que vai continuar se valorizando, só você olhar historicamente, em outros cases, como a Amazon, por exemplo, quanto que ela se valorizou, nos últimos 10 anos, claro que não vai ter, esse crescimento tão absurdo, mas, ela vai continuar, tendo um crescimento, competitividade doméstica, a gente está vendo, que com esse risco regulatório, com essa parte, de adequação, para não ter um monopólio, você também vai ter, o risco de competitividade, outras empresas estão crescendo, o Pinduoduo veio aí, para morder um pedaço do mercado, ela vem crescendo bastante, então, você tem esse risco de mercado, risco competitivo, mas, para mim, eu vejo que a Alibaba, ela está bem posicionada, e, eu não vejo como, é um risco tão grande, nessa parte de competitividade, tá, mas, sim, também tem esse risco, que a gente tem que colocar na conta, mas, nesse caso, por esse preço, 212 dólares, 213 agora, já chegou a mais de 300 dólares, a mínima da Alibaba, foi dos 198 dólares, ou seja, entre 198 e 310, mais ou menos, ela está em 212, eu acho que tem muito mais margem, para ela subir, do que ela cair, tá galera, então, é isso que eu vejo, como interessante, beleza, e aí, sem parar de enrolar, o que a gente vai fazer agora, galera, eu vou mostrar a planilhinha, que eu prometi para vocês, onde eu tenho, galera, uma análise, que eu fiz da Alibaba, fundamentalista, ou seja, eu fui no balanço patrimonial da Alibaba, de 2020, peguei aí, toda a parte de balanço dela mesmo, toda a parte de DRE, que é o Demonstração de Resultado do Exercício de 2020, como também a parte de balanço patrimonial, ativo circulante, caixa, estoque, o passivo circulante, o passivo não circulante, dívidas, coloquei tudo aqui, nessa planilhinha, essa planilhinha, eu vou disponibilizar para vocês, se bater mais de 100 comentários, e 100 likes, comentário vai ter que ter a hashtag, eu quero, então, coloca aí, comentário, hashtag, eu quero, curte o vídeo, se bater mais de 100 comentários, com essa hashtag, eu vou disponibilizar para vocês, essa planilhinha de graça, eu uso para todas as minhas empresas, eu uso para análise de várias empresas, e ela já me dá o que galera, olha que legal, essa parte aqui, da esquerda, automaticamente ela já traz para mim, tá galera, com a corzinha, se tiver verde, a empresa é boa, se tiver vermelha, a empresa é ruim, olha como facilita a sua vida, e é o que ela traz, o que ela significa, significa o que galera, quais são os índices de liquidez da empresa, se a empresa tem dinheiro para ela se manter, quais são os índices de atividade, ou seja, se a empresa tem dinheiro aí, vindo da operação da empresa, está bom ou está ruim, índices de endividamento, se a empresa tem dívida ou não tem dívida, quais são os riscos da sua dívida, índices de alavancagem financeira galera, se a empresa está muito alavancada, tem um risco sobre isso, índices de margem financeira, se a empresa é lucrativa, se está vindo dinheiro depois que ela está aí com a receita dela, índices de rentabilidade e outros índices, no caso aqui da Alibaba galera, você vê que veio tudo verde, isso mostra que o balanço dela, em relação aí a demonstração de resultados de 2020, é excelente, ou seja, ela tem dinheiro para se manter, sim, os índices de liquidez, liquidez seca, quando você desconsidera o estoque, liquidez corrente, quando você pega todo o ativo circulante, e divide pelo passivo circulante da empresa, a liquidez geral, quando você soma todo o ativo, e divide pelo todo o passivo dela, você vê que todos estão verdinhos, ou seja, ela consegue se manter, ela não tem aí muito mais risco, vindo dos passivos, perante aos ativos, não, ela tem mais ativo do que passivo, então isso aí traz uma segurança maior, índices de atividade galera, capital de giro, 40 bilhões de capital de giro, ou seja galera, se você pega o ativo circulante, e menos o passivo circulante, que é o capital de giro, que é o dinheiro mesmo que ela consegue, para se manter, ela tem mais de 40 bilhões, isso daí é tranquilo, excelente, lembra que a gente viu que ela tinha, 73 bilhões de caixa, então, quando você pega o ativo, menos o passeio, você consegue ter um ativo capital de giro, muito forte, giro do ativo galera, 42%, giro do ativo aqui, ele indica o que, o total, das vendas, que foram geradas, para a empresa, em relação aos ativos dela, então você vai pegar lá, a receita que ela teve, em relação aos ativos, você vê que 42%, é muito alto, ela conseguiu girar bastante o ativo, vai ter uma receita muito forte, em relação aos ativos dela, prazo médio de recebimento, 20 dias para ela receber dinheiro, e 54 dias para ela pagar, ela está recebendo a vista, e pagando a prazo, isso é excelente, para uma empresa, principalmente uma empresa, que está exposto no varejo, você vê que a partir de endividamento, olha aqui, o endividamento financeiro, da empresa, 14%, total de dinheiro, que ela investiu na operação, quantos por cento vieram da dívida, 14%, isso é tranquilo, veio pouco dinheiro, que foi para a dívida, porque a dívida dela é negativa, a dívida líquida dela é negativa, dívida líquida, sobre o EBITDA dela aqui, menos 0,81%, negativo, dívida líquida sobre o patrimônio, menos 0,13%, negativo também, mostra o que galera, que ela tem aí, uma dívida, muito controlada, e você vê que a dívida de curto prazo, é 25%, e a dívida de longo prazo, 75%, isso é muito legal, a grande parte da dívida dela, está lá na futuro, não está no curto prazo, isso é muito importante, principalmente empresas aí, que estão no varejo, dívida de curto prazo, não pode ser muito grande, porque senão a empresa vai se, afobar para pagar, beleza? Margem financeira, olha ali bacana galera, margem burta 41%, margem operacional 13%, margem líquida 21%, você vê que esses números aqui, eles batem exatamente, igual ao site do Siquinha Alpha, que eu mostrei para vocês, você vai ter aqui o ROI, de 14%, o ROI operacional de 8%, você vai ter um P-out de 0%, ela não paga dividendo, 100% dela ficar na retenção, é normal, porque ela reinveste na operação, então só de olhar aqui, a parte de balanço, e a parte de DRE, eu vejo que a baba, ela tem um fundamento muito forte, ela tem uma competitividade muito forte, ela está com um valor eixo extremamente atrativo, e para mim, é um buy, então eu vou continuar comprando a Alibaba, Fala Brimoso, vou aqui novamente, só para atualizar esse vídeo, porque eu já tinha feito o vídeo, tinha ficado bem bacana, bem completo, mas depois que eu fiz o vídeo, demorou para sair a edição, e acabou saindo os resultados da Alibaba, no trimestre, no segundo trimestre de 2021, a ação, ela teve uma pequena correção, mas, não muda o fato, do case ainda ser, muito interessante, principalmente, pelo resultado que ela apresentou, nesse trimestre, e eu vou comentar rapidinho para vocês, para não alongar muito, beleza? Vocês podem ver aqui a tela do meu computador, onde eu mostro o que? Um pequeno sumário, um pequeno resumo dos resultados da Alibaba, que aconteceu esse trimestre, então a gente consegue ver o que? Que ela apresentou um resultado misto, por quê? Porque alguns pontos foram positivos, outros negativos, mas teve pontos muito interessantes, que na minha opinião, isso facilita ainda mais, esse case positivo para a Alibaba, então vamos lá, a gente consegue ver aqui, que ela apresentou um lucro por ação, um earnings per share, que veio em 2.57, ou seja, 2 dólares e 57, a estimativa era de 2 dólares e 22, ou seja, veio 16% acima da estimativa do mercado, isso é muito positivo, os lucros começaram a continuar subindo, a receita, ela veio um pouquinho abaixo da expectativa, veio de receita desse trimestre, 31.8 bilhões de dólares, muita coisa, mas a expectativa era de 32.4, ou seja, 1.5% abaixo da expectativa, mesmo assim, se você comparar a receita desse trimestre, com o ano anterior, ela subiu 34%, então a receita não é ruim, ela veio somente um pouco abaixo, da expectativa, sem contar que ela conseguiu apresentar, galera, 1.18 bilhões de usuários, um crescimento de usuários, então não teve uma regressão, ela continuou apresentando crescimentos, 45 milhões de usuários, se comparado ao trimestre anterior, o primeiro trimestre de 2021, e aí o ponto mais importante, galera, ela conseguiu apresentar para vocês, um aumento na recompra de ações, ela tinha um orçamento, de 10 bilhões de dólares em recompra, e ela aumentou esse orçamento em 50%, agora ela tem 15 bilhões, ou seja, ela aumentou 5 bilhões a mais, para recomprar suas ações, isso é muito importante, isso daí é um voto, que a empresa está fazendo, não somente com os acionistas, porque quando ela recompra as ações, isso daí aumenta a sua participação, mas também, ela mostra que as ações dela, nesse momento, estão baratas, por isso que ela quer recomprar, para ela faz muito mais sentido, recomprar essas ações, e futuramente, vender novamente o mercado, ou não sei o que ela vai fazer com isso, mas agora, ela acredita que as ações estão baratas, isso é muito importante, além disso, desde abril, a Alibaba, ela comprou mais de 3 bilhões de dólares em ações, então ela está vindo recomprando, mais de 3 bilhões, desde abril, isso era um ponto que eu estava esperando, era um ponto muito positivo, e mostra que a Alibaba, ela está assim, preocupada em crescimento, mas também, ela também se preocupa, com as próprias ações, e ela recomprando, mostra que a empresa, acredita no seu negócio, beleza galera, isso é muito legal, eu vou até mostrar para vocês, a quebra da receita, que teve da Alibaba, nesse trimestre, para a gente só, a gente consegue ver que a receita, de comércio, ainda é maior, então ainda é a que tem maior relevância, consegui ver que teve um crescimento, tanto na China, de 100 para 135, como também no wholesale, que é atacado, que você compra em bastante quantidades, e aí você tem aqui, a parte internacional também, crescendo bastante, a parte de logística, teve um crescimento interessante, e aí a gente, a parte de local consumer, é o consumo local, como entra o supermercado, que eles possuem, que faz aquela compra online, do hipopótamo, entre outros, também teve crescimento, a parte de cloud, cresceu bem interessante, 29% aqui, de 12 para 16 bilhões, aqui a gente também, tem a parte de imigas digitais, crescendo de 6 para 8, então no final das contas, todas as receitas da Alibaba, cresceram, e principalmente a parte de e-commerce, que está bem forte, tá bom galera? Então para mim, foi bem positivo esses resultados, mesmo a ação, corrigindo um pouco, a gente viu que a China, já começou a falar, que vai continuar tendo IPOs, nos Estados Unidos, ela não quis, bater mais na Alibaba, ou bater mais no mercado, ela quis, soltar um pouco a mão, e isso daí, é muito positivo também, porque se ela fala, que os IPOs, continuarão, sendo disponibilizados, na bolsa americana, isso daí é uma carta branca, para que as empresas, continuem abrindo novos IPOs, isso daí também é bom, para o mercado, tá bom? No geral, não vejo muitos, muitos outros problemas, meio que a poeira baixou, nesses períodos agora, estamos aqui em agosto, indo para setembro, então vamos ver, como vai ser o mercado, continuo posicionado em Alibaba, lembrando que não é recomendação de compra, somente de estudos, beleza? Não se esqueça sempre, de clicar no sininho, clicar para você curtir, se você gostou, desse vídeo, para eu soltar outros vídeos, nesse mesmo sentido, de outros ativos, que eu tenho na minha carteira, depois que eu cobrei toda a minha carteira, eu começo a fazer os ativos, que você vai me sugerir, beleza? Tamo junto, até o próximo vídeo, e bora rodar! E aí